Olá amigos, chegamos agora em um novo módulo, uma nova descomplicada, cujo objetivo é exercitar os módulos que vocês viram de vitaminas, de ácidos nucleicos e de proteínas. Então vamos descomplicar fazendo alguns exercícios, sempre com a ênfase nas questões objetivas, mas no fim trabalhando algumas discursivas também para aqueles que estão estudando para a prova ou ainda vão encarar uma prova vestibular mais específica de biologia. Primeira questão é uma questão do Enem. Observa, um enunciado imenso, dá medo. Muitas vezes, aí é uma dica, eu leio só a última frasezinha e já vou para as opções, para ganhar tempo. Não vou fazer isso com vocês aqui agora, mas depois vocês treinem isso. Porque em alguns casos, cara, você pode ganhar um tempo que lá no fim da prova vai fazer um grande diferencial, porque você vai conseguir fazer mais questões. Mas em outros casos você vai ler, você não vai entender, vai ter que voltar. Eu acho que é importante que você vá treinando isso, já se preparando para a prova do Enem ou para outros vestibulares que vocês venham a fazer. Então, a primeira questão, a obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, quase 40 milhões de adultos. Desse total, mais de 10 milhões são considerados obesos. Repara, até aí a gente não acrescentou em nada na resolução da questão. Era tempo perdido. Várias são as dietas e os remédios que prometem o emagrecimento rápido e sem risco. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas saem juntamente com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. Esse remédio é o Xenical ou Orlistat, que inibe a ação das lipases no nosso corpo. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis como ADE e K. Aí sim a gente consegue linkar o enunciado com o que a questão quer. O indivíduo come gordura, não digere gordura, defeca a gordura. Imagina a cena, gente. Eu tenho amigos que já tomaram esse medicamento que passaram a usar fralda, porque a gordura fica pingando direto, aquele óleo, aquele petróleo escorrendo do rabo, a pessoa passa a ter que usar fralda, sério mesmo. Porque se não imagina, vai no churrascão, come gordura, não digere, vai ficar com aquela gordura gotejando, doando como se fosse uma ave para passar na pena. Entendeu? Só que é uma desgraça. E repara, se a gordura passa direto, se a gordura sai direto, se é café de sai com o cocô, a gordura pode levar quem? Pode levar as vitaminas. As vitaminas lipossolúveis que, carreadas com a gordura, deixarão de ser absorvidas pelo organismo. Vamos ler aí as opções? Letra A. Essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, para tudo. Vitamina não é energético. Energética é carboidrato, é lipídio. Vitamina é alimento regulador. Esquece essa. Letra B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias. Claro que não. Vitaminas, mesmo que em pequenas quantidades, são fundamentais como cofatores enzimáticos no nosso organismo. Está errada. Letra C. Essas vitaminas reagem com um remédio, transformando-se em outras vitaminas. O remédio só inibe lipase. Não vai reagir com a vitamina. Letra D. As lipases também desdobram as vitaminas. Vitaminas são micromoléculas, gente. As lipases que nós temos no tubo digestivo, a lipase entérica, a lipase pancreática, na verdade elas quebram triglicerídeos, óleos e gorduras. Se você ingerir um esteroide, o esteroide é absorvido diretamente. Se você ingerir uma cera, serídeo, parafina, favo de mel, pega favo de mel e come. A gente não digere, porque é um serídeo. Passa direto pelo tubo digestivo, você vai fazer cocô, aquela cera, vai sair igual uma vela esbranquiçada, que você não vai conseguir digerir. Então, vitamina e micromolécula é absorvida diretamente pela célula. Não é digerida. E a letra E. Essas vitaminas se dissolvem em lipídios, por isso que são lipossolúveis, e só são absorvidas junto com eles. É verdade. Entendeu?